Ah, o outro, também lhe posso dizer, é o carro de um padre. Sempre teve muito cuidado na condução, sempre, veja, veja. Eles sempre andaram devagarinho. Sempre andaram sempre devagarinho, isto é garantido. Aliás, eu posso dizer, você acaba de comprar os dois melhores carros da feira. São estes, são ativos. Você fez um excelente negócio, homem. Olha, deixe lá, só se fique... Ah, é a sua cara, é a sua cara, é a sua cara, é a sua cara. É a sua cara. É a minha esmista que eu queria. Eu digo-vos uma coisa, para este casal tem aqui um carro bom. Vocês querem comprar um Datsun. É recente, foi de uma professora, era do Bussaco, senhores. Ah, sinceramente. Sejam bem-vindos, olha, sejam bem-vindos a esta feira. Ou seja, eu sou vendedor e técnico de diretor de vendas. Este senhor da NASA, tem um curso da NASA, que foi o inventor deste banco. Desde, da NASA, da NASA, NASA. Estes senhores são os senhores mais indicados. Temos dois Renaults aqui. Digo-lhe, o carro de uma professora que nunca saiu da garagem. Mas está à venda. Está à venda. O senhor, veja, o preço base está ali, eu faço 10% de desconto. E o outro, a mesma coisa. Faço os dois carros pelo preço de um. E ainda eu lhe ofereço a roda deles todos. O que é que acha? Para roubar estamos cá nós, não precisamos cá mais ninguém. Já estão, já acabei de vender, portanto não vale a pena estarmos com estas coisas. Onde é que anda o outro? O outro a pensar que vendia carros. Ah pá, eu ontem ainda vendi 10, 10 carros. Pronto, é bom negócio. 10 carros. E vamos evitar papéis. Isto porquê? Para não darmos satisfação da nossa vida às pessoas. Estão a ver? Porque tem uma grande vantagem para o cliente. Está a ver? Você chega com o dinheiro, é sempre melhor, sendo o dinheiro vivo, chega e leva o carro. Ah tá, mas isto, isto não tem número de telefone, como é que eu o contacto? E é preciso. Para quê? Só a manutenção. Aliás, só esta manhã já vendi 30 carros. Ontem outros 30. Aliás, esta feira estava a ver que não havia por vender quase os carros todos. Aliás, nem era para haver já a feira, com a venda de motorizadas que eu consegui fazer. Eu não sei como é que o fato dele ainda está tão clarinho. Ele tem metido em gente atrás dele para dar cabo a ele. Vendedor. De confiança é o meu ali. De confiança é este cartãozinho que aqui está, que eu vou-lhe aqui dobrar a ponta. Seriedade. Olha só, esta metrizada, tu chegaste à tua família, isto é uma coisa doida. Nova, nova, nova. E diga-lhe uma coisa, Edu é o melhor carro que está na feira. É, ouça, já vendi-me muitos. Este até me custa, a sério. Até me custa, a mim, quilómetros, zero. Uma coisa em condições para tu vaso e que a menina a passear é clima, não é? Este gajo. Isto é o que eu digo. Olha, eu vou-me deslocar, porque enfim, olhe, boas vendas para si continuem assim, está bem? Vocês sabem uma coisa, só ontem vendi 30 bancos, é assim é que é. Ali, a pronto pagamento. Foi a pronto pagamento, fui. Quero-vos mostrar uma coisa. O último grito em bancos. Vejamos, este modelo, este modelo está a ser estudado ainda. Portanto, as pessoas estão aqui sentadas, não é? E agarram-se aqui a esta parte. Isto é o último modelo em bancos. Amanhã é que podemos negociar. Olha aqui. Está lá, negociamos. Estamos aqui. Está a ver. Bifanas, bifanas, e essas coisas ainda não há nada. Muito obrigado. Agora digo-lhe uma coisa. Eu sou diretor de vendas de todas as marcas que pode haver. Eu já vi. Vendo para eles. Tudo! É o parque, só preciso vender. Estou com medo, senão tinha o que fechar a feira. Só não faço, só não faço, porque é para não acabar com a feira. Não, espera até amanhã. E que eu tenho uma alturazinha de cá pompa ao namoro ao rapazão. Vai lá e diz que faz isto aqui da minha parte. Mas ainda estou aqui a dizer malteu. Nada, nada. Cada qual faz o seu negócio como... Perfeitamente. Como entender. Mas que a seriedade dele ao pé da minha não... Seriedade o quê? Que a seriedade dele ao pé da minha não é. Este carro esteve na garagem dois anos. Este carro era para ir à África, mas não foi. Ficou cá, porque isto foi de uma herança de uma professora. E ela levava isto sempre para a escola e teve um carro montes de anos na garagem. Olha aí está. Olha aí está. Eu nunca pensei que vocês tivessem um carro igual. É o nosso. Olha, mas posso lhe dizer uma coisa. Ah, este carro é vosso. Melhor, temos um negócio feito. Já secusam de me dar dinheiro. O que é que há já? Então ouça, faça uma coisa. Amanhã, domingo, leva o carro. E depois acertamos melhor os valores. Está bem? Olha que felicidade. Nunca pensei. Sim senhora. Fico muito feliz. Oh moço, sai daí. Senão o teu pai não é vender o carro. Pá. Este passa a vender. Passa a vida a vender carros roubados e a ser das plantas. Só vender os carros todos da família. Olha, qualquer produto faz-se 10% de desconto e oferece a roda. Vendemos as motorizadas, as bicicletas, os carros. Fica aí registrado que a concorrência até dá a comer à gente. Mas tu... Há melhor... Olha, eu... Há melhor convivência que é uma pessoa a trabalhar. Então não é as pessoas. E diga outra coisa. Saírem daqui satisfeitas, clientes satisfeitos. Eu... Não. Estou com receio se não vende também o pavilhão. E diga outra coisa.